Salve galera, nesse vídeo aqui eu vou estar comentando sobre o desafio das 15 vitórias e jogando algumas partidas Como vocês podem ver aqui, eu perdi o desafio das 15 vitórias, eu fui de Jack no Casa Estrelas, não devia ter feito isso Aqui as do Pique Gema ganham invicto, no Pique Gema né, fui de Leon, Leon muito roubado e com aleatório eu tava jogando Esses caras aqui foram os únicos que caiu junto, mas você pode ver os nomes tá tudo diferente Foi tudo aleatório, mas enfim, eu tentei jogar com aleatório né, não porque eu não tinha time, eu podia achar um time O meu clube tem bastante pessoa, mas o que eu queria fazer esse desafio aí, eu ia gravar, mas acabei não querendo gravar Perdi aí no Casa Estrelas, eu queria fazer um videozão mostrando que dá sim pra ganhar sem time Mas, dá pra ganhar sem time, mas eu não consegui O problema foi no negócio, cara, foi no roubo, perdi muito no roubo Perdi duas partidas no roubo O problema foi no roubo, com aleatório e complicado O Casa Estrelas depois eu fui de Jack, era pra eu ter ido com algum lançador, Sprout ou Tic Ou Byron, foi de Jack, não sei porque, eu não sei que deu na minha cabeça que eu achei que Jack seria uma boa ideia Mas enfim, tô aqui jogando de coronel roughs no... Qual é o nome desse modo? Usando estratégica, meu Deus, sem nenhum dos nomes dos modos de jogo Esse é o cara que queria ganhar o desafio Mas... Eu vou estar fazendo um video amanhã, jogando o desafio na minha conta secundária Sai amanhã o videozão Eu vou trazer algumas partidas melhores, né, que eu jogar Provavelmente não vou ganhar lá, porque... Eu também acho que eu vou com aleatório Se eu não for com aleatório, eu vou com um cara só É um amigo meu Não vou com... Com... Com time formado de novo Até porque a conta secundária... Nem ligo muito Caramba, a PN pulverizou a gente Eu tô aqui jogando com roughs, né Acho que eu falei isso já, mas... Tá com 500 troféus aqui, poder novo Eu nem tô jogando muito Brawl Podia já estar com muitos mais troféus Mas eu peguei 29k faz tempo já, praticamente E até agora eu não fui pros 30 Tô aí parado nessa faixa de troféus Jogando pouco por dia Mas o desafio... Eu vou tentar no próximo video trazer umas dicas aí Dá pra ganhar de boa Dá pra ganhar de boa Ele tá mais difícil de fato Mas ainda assim dá pra ganhar Eu vou tá... É... Deixando aí depois, talvez Como é que é? Não, eu não vou tá deixando não Eu ia falar que eu ia tá deixando as comps aí Mas... Tem um monte de vídeo aí já com as comps Então nem precisa E eu perdi o desafio, né Eu não tenho muito moral pra falar nada Mas eu já ganhei os outros desafios O primeiro, o segundo e o terceiro que teve eu ganhei Teve 4, né? Esse é o quinto? Não lembro Eu teve só um que eu perdi Eu perdi o 1 E esse agora é o segundo que eu perdi Mas todos que eu ganhei foi com o time Com o aleatório Dessa vez não deu E o desafio da Rosa Que teve lá da skin Eu também joguei com o aleatório e perdi E o do Bo, mesma coisa Joguei com o aleatório e perdi Aleatório é complicado O da Rosa também É por causa que eu não tava jogando na época Eu tinha até desinstalado o Brawl Eu baixei de novo só pra jogar E tentar ganhar sim Aí eu fui muito mal E o do Bo, mesmo com o aleatório E ter jogado É do modo que eu menos gosto Que é o combate duplo Eu não sei jogar combate duplo Combate solo vai de boa Mas duplo não dá, velho Eu não jogo isso aí Tenho pouquíssimas histórias de combate duplo Ai, caramba Andei pras bombinhas do Ti Que boa Outra coisa também que eu queria estar falando É que Quanto à frequência dos vídeos aí, né Eu tô tentando postar um por dia Mas vai ter dia que não vai ter como E vai ficar sem vídeo Mas eu vou tentar ao máximo trazer um por dia O canal tá bem pequenininho Tá com cinco inscritos Seis, não lembro Mas peraí, tá crescendo um pouquinho Trazendo vídeo de Brawl aí diário Vamos ver isso aí Se dá certo Espero que sim Opa, zarão Mas zarão é bom O vídeo lá do Elion tá bem legal Mas foi o menos assistido do canal até agora Eu não sei o porquê Se é por causa da thumbnail Se é por causa do título Se é por causa que o YouTube só Deixou o vídeo mais escanteiozinho Mas... Joguei bem Caramba Esse jogo aqui vai ser difícil Provavelmente eu vou perder A Biazinha tá só Cacetando a gente Nossa, errei um negócio no bar Ai, meu Deus do céu Esse ciclochete eu nunca acerto, né? É incrível Como eu sou horrível nos ciclochetes do Rufs Boa, tomei tudo Os do Rico eu até vou, mano Eu não gosto de jogar de Rico Rufs Esses Brawlers Não gosto Quer dizer, Rufs eu gosto Mas não ricocheteando É um Brawler bem da hora o Rufs Mas jogando assim Pra ricochetear assim Nas paredezinhas Nem de lançador eu gosto Não gosto desses Brawler Tá? Através da parede Bom, tamo conseguindo controlar agora Será que dá pra gente manter? Será? Eu vou trazer o vídeo jogando Eu vou dar uma editadinha nele Deixar as partidas mais da hora Se não, também deram um vídeo de meia hora Jogando todas as partidas Na outra conta Mas Eu vou tá Tentando ganhar, né? Não vou Também se não ganhar Vou fazer o vídeo do mesmo jeito Queria também Deixar aqui Um aviso Que o vídeo lá Do Leon Meu troféu Vai dar uma atrasada Eu tinha falado Que eu atrasei em breve Mas não tá com mapa bom pra Leon Eu vou tentar esperar Sei lá A invasão da ilha Que é um mapa bom pra Leon O Passagem sombria Que foi o que eu peguei 900 Que é bom pra Leon Tem vários mapas bons Para Leon Mas depende muito do Do modificador Dos Brawler que tá tendo Porque não dá pra você jogar De Leon Sei lá Só tem counter no mapa É literalmente impossível Joga aqui um combatezinho De Edgar Tem missão com ele Eu vou tá deixando também As caixas Depois do vídeo Que eu abri Deixar todas as caixinhas As do desafio E duas caixas Eu acho que eu abri Esse Crow vai dar problema Fazer time com o Surge Surge é counter de Edgar Tome cuidado Quando você estiver de Edgar Não sai pulando em Surge não Ele parece frágil Mas Ele além de ter um teleporte Que sai de perto de vocês Ele ainda Fica intangível E dá knockback O que atrapalha muito Na hora de pegar ele Aí ele dá 3 auto fire E você só morre Aí ele vai ficar girando Mandar emoji de choro E é isso aí Beleza Roubamos aqui O Super Cub do Crow Fazer um timinho ali Sacolete aí Dá pra matar Meu Deus Meu Deus Que sorte que eu dei Meu Deus Joguei mal Joguei muito mal Mas o BB só finalizou ali Eu vou tentar Empurrar essa BB Pra cima do Crow Que é sucesso Ficar aqui pro Crow Não focar em mim Não dá uma avançadinha agora Mas Se ele for focar em mim Eu pulo Ah ele vai focar em mim Tem que pular Porque se não Se ele muda o foco Deixa a BB lá E me mata Dá problema Ó uma tela aqui Ai Acessório Ó se ele pular Eu mato Se ele pular Eu mato Se ele pular Eu mato Ele não vai pular Não tem um set Ele tá com medo Eu mato ele aqui Mas ele vai pular Pra outro lugar Pulou Dá pra pular? Dá Ai Que droga Morri Bom É isso Tá abrindo aqui As caixinhas agora Ahn Mas bom É isso Eu tenho bastante Acessório Star Power Pra ganhar Ahn Mas nunca Veio nada Essas caixinhas aqui É incrível É só ouro Uma lendária Abertura de ouro E ainda nem é muito ouro Trezentos Quatrocentos Ahn É aqui As últimas caixinhas Bom Vídeo é isso E Falou